Sorato lança Tiba, ele vai a linha de fundo e toca pra trás. Bismarck marca um golaço. Vasco 1 a 0. Dois minutos depois, Careca empata o jogo. Veja por baixo. 1 a 1. No segundo tempo, Willian dá o passe perfeito e Sorato não perdoa. Vasco 2, Palmeiras 1. Mas o Verdão tem Careca e ele faz mais um de cabeça em outra bobeada da zaga vascaína. Confira só. Final do jogão. Palmeiras 2, Vasco também 2.